Sou um homem ciumento Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Eu estou desconfiado que existe outro alguém Mas um homem apaixonado não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada Você já conhece bem o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane, eu sou teu macho Machucado de paixão e solidão Deus me livre se um dia alguém tirar lá de mim Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorado Não pode ficar sozinho o garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane, eu sou teu macho Machucado de paixão e solidão Eu sou teu macho, não me engane, eu sou teu macho Eu sou teu macho, não me engane, eu sou teu macho Eu sou teu macho, não me engane, eu sou teu macho